E olha só, as férias escolares chegaram, a gente agora volta a falar então das férias da criançada, né? Porque com as férias chega também a necessidade de muita cautela aí com a criançada. É que nesse período o número de acidentes domésticos aumentam em 25%. Os perigos podem estar escondidos nos mínimos detalhes da casa, viu? Era pra ser mais um dia comum na vida de Lucélia, que é mãe da pequena Maria de apenas 3 anos. Ela sempre se preocupou com a segurança da filha e já tinha orientado sobre os perigos de colocar moedas na boca. Até que um dia... Eu tava contando moedas e faltou alguma lá nesse cofinho. E aí, ó, eu bebi ela e aí comi, ó, e foi aqui, ó, bem aqui descendo pra minha barriga. Ela sempre mexia com as moedas do meu lado, do lado do pai dela. E aí eu parei pra atender uma ligação bem rapidinho, acho que foi responder um áudio. E aí ela começou a chorar. Ficou roxa, começou a salivar bastante. E quando eu olhei pra ela, consegui acalmar devagarinho e perguntei o que que tava acontecendo. Ela conseguiu me explicar. Ela falou, mamãe, eu engoli uma moedinha. Aí eu pensei, será que ela engoliu mesmo, né? Aí eu pedi, na hora, coloquei as moedas ali e falei, você consegue me mostrar qual dessas aqui você engoliu? Aí ela me mostrou uma de 50 centavos. Sem saber o que fazer, a mãe levou a menina imediatamente pro hospital. Foi feita uma radiografia, que mostrou um objeto no esôfago da criança. Foi preciso uma endoscopia para fazer a retirada da moeda. Foi um susto pra gente. Na hora, eu fiquei desesperada, porque é uma coisa que, como o nome diz, é um acidente, né? Você não imagina que vai acontecer algo assim, então na hora tem que pensar rápido pra saber como reagir. E eu nunca tinha lido nada a respeito, ou ouvido nada a respeito, sobre como agir num momento desse, né? Então a minha reação foi tentar pesquisar rapidinho ali e correr pro hospital. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, por ano são registrados 200 mil acidentes domésticos envolvendo crianças no Brasil. No período de férias escolares, este número aumenta em 25%. Toda vez que vai receber uma criança, principalmente na casa dos avós, no período de férias, tem que ter uma atenção redobrada e preparar essa residência pra estar recebendo essa criança, né? Principalmente com relação a esses riscos citados anteriormente. A piscina, né? Se ela não tiver uma proteção, tem que providenciar. Principalmente nos apartamentos, telas de proteção também é de suma importância pra prevenir tais acidentes. O aumento dos casos é consequência de um período maior em casa. Os acidentes domésticos são a principal causa de morte entre crianças e adolescentes, de 1 a 14 anos. Quedas, sufocamentos, afogamentos são os mais comuns. As queimaduras também podem fazer vítimas graves. No caso de uma ocorrência que a vítima estiver em chamas, né? O cidadão tem que aproximar com segurança e com um objeto, por abafamento, jogar sobre a vítima. Pode ser um cobertor, uma toalha, né? E tentar apagar essa chama. De imediato, chamar o serviço de emergência pelo telefone 193 e acionar o socorro. Os pais também precisam ficar atentos a perigos que podem estar escondidos nos cantinhos da casa. É o caso dos escorpiões. Por isso, alguns cuidados são importantes para que as férias possam terminar bem. Aquela caixa de brinquedos que a gente, às vezes, não consegue fechar ela por completo, que ele consiga entrar e se esconder ali, conseguir se alojar, é um local de atenção, né? Então, a mãe procurar, os responsáveis procuram dar uma olhada, assim, antes que a criança vai brincar. Tentar fechar essa caixa, mantê-la fechada. Os sapatos das crianças é um local de atenção importante. Os sofás, ralo fechado, saída de máquina de lavar roupa, soleira da porta. Ensinar as crianças sobre os perigos que estão dentro de casa também é uma forma de prevenção. Em Arassatuba, esta escola de programas educacionais, que funciona no contraturno das aulas tradicionais, organizou uma atividade de conscientização. O objetivo é manter o lar como um lugar mais seguro em que uma criança pode estar. Para que os pais tenham essa segurança, para que as crianças possam se sentir seguras também, é que nós pensamos nessas atividades, em desenvolver essas atividades de conscientização. Então, aquilo até onde eu posso, no que eu posso brincar, o que realmente é um brinquedo saudável, o que não é, o que traz perigo para as crianças. Então, a gente pensou nesse trabalho para que essas crianças tenham consciência desse perigo. Exatamente. Criança é curiosa, ela vai querer saber, vai querer mexer. Você viu ali nas imagens, produtos de limpeza, elas têm que estar em lugar alto, fechado, enfim. Todo cuidado é pouco quando se trata de criança.